A número regimental declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Informo que compõe o quórum desta reunião os deputados Cássio Soares, Elita Arquínio, professor Cleiton, Sávio Souza Cruz, Zé Reis e deputada Beatriz Serqueira, além da participação, é claro, do deputado Mauro Tramonte e do deputado Betão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Chega neste momento também o deputado Zé Guilherme, que nos brinda com a sua presença e participação também. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o acordo de procedimentos da CPI da CEMIG. Passo a ler agora o acordo de procedimentos, para darmos início aos trabalhos. Considerando a composição da comissão parlamentar de inquérito da CEMIG, publicada no Diário do Legislativo de 25 de junho de 2021. Considerando a pandemia declarada em âmbito global e as medidas de enfrentamento previstas na Lei nº 13.979, de 2020, na Portaria do Ministério da Saúde, nº 356, de 2020, bem como na deliberação da mesa nº 2.762, de 2021, que dispõe sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa e sobre as ações necessárias para a prevenção da infecção humana Covid-19. Considerando que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais mais específicos que as demais prerrogativas atribuídas a todos os parlamentares. Considerando que a Lei Federal nº 1.579, de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, determina que o processo e a instrução dos inquéritos obedecerão no que lhes for aplicável as normas do processo penal. Considerando que a Lei Federal nº 12.527, de 2011, e a Deliberação nº 2.693, de 2018, estabeleceram um regramento para o acesso a informações sigilosas. Considerando que o artigo 316, do Regimento Interno, prevê a aplicação, nos casos omissos, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e, subsidiariamente, das praxes parlamentares. Considerando a competência do Presidente para submeter à Comissão às normas complementares de seu funcionamento, artigo 120 do Regimento Interno, o Presidente estabelece o seguinte acordo de procedimentos necessário ao bom funcionamento dos trabalhos da CPI e da CEMIG. Número 1. As reuniões ocorrerão preferencialmente às segundas-feiras, às 14 horas, com pauta publicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Nos termos do artigo 120, inciso 29, concomitante com o artigo 232, inciso 24, do Regimento Interno, os membros efetivos serão substituídos em suas faltas e impedimentos apenas pelos respectivos membros suplentes da Comissão. 3. Os requerimentos poderão ser protocolados apenas por membros efetivos e suplentes da Comissão. 4. Todos os requerimentos devem ser fundamentados e se limitar ao objeto de investigação da CPI, deixando de ser recebidos, conforme o artigo 173, inciso 2º, do Regimento Interno, caso não cumpram esses requisitos. 5. A requisição de servidores de outros órgãos para colaborar com os trabalhos da Comissão deverá se limitar a casos determinados em que seja constatada a necessidade de conhecimentos técnicos específicos. 6. Sexto, os requerimentos para oitiva de pessoas ou autoridades devem informar o motivo da convocação ou convite, além de conter justificativa fundamentada. Os convocados devem ser qualificados como testemunhas ou investigados. 7. A tomada de depoimento de convocados e convidados deverão comparecer presencialmente nas dependências da Assembleia Legislativa de Minas Gerais poderá ser feita apenas pelos membros que compõem o quórum da reunião. 8. Em sua reguição, o convidado ou convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. 9. O acesso aos documentos recebidos pela CPI, até que sejam classificados nos termos do item 12 deste acordo de procedimentos, ficará restrito aos membros efetivos e suplentes da Comissão e aos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais devidamente cadastrados. 10. A informação ou documento enviado como restrito por órgão externo à Comissão seguirão o grau de classificação de restrição e o prazo de restrição de acesso definidos pelo órgão de origem, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Deliberação nº 2.693, de 2018, sendo disponibilizados somente aos membros efetivos e suplentes da Comissão e aos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais devidamente cadastrados. 11. Os deputados membros da CPI e os servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que obtiverem acesso às informações e documentos com restrição de acesso, deverão assinar termo de compromisso de manutenção de restrição de acesso à informação, comprometendo-se sob pena de configuração de crime de violação de sigilo funcional ao seguinte, a tratar adequadamente as informações classificadas em qualquer grau de restrição ou os materiais de acesso restrito que forem fornecidos e preservar sua restrição de acordo com a legislação vigente. b. Preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de restrição ou dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros. c. Não praticar nenhum ato que possa afetar a restrição ou a integridade das informações classificadas em qualquer grau de restrição ou dos materiais de acesso restrito e, por fim, d. Não copiar ou reproduzir por qualquer meio ou modo informações classificadas em qualquer grau de restrição. 12. Os documentos recebidos pela CPI cujo conteúdo se enquadre nas hipóteses de sigilo conforme determina a Lei Federal nº 12.527, de 2011 e a deliberação nº 2.693, de 2018, deverão ser classificadas como sigilosos ou não pela Comissão por deliberação da maioria dos membros. 13. Após a classificação, o acesso aos documentos sigilosos ficará restrito aos membros efetivos e suplentes da Comissão e aos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais devidamente cadastrados. Já os documentos não sigilosos serão publicizados. 13. Os dados pessoais contidos em documentos recebidos pela CPI deverão ser tratados na forma da Lei Federal nº 13.709, de 2018. 14. Os documentos produzidos e recebidos pela CPI em reunião secreta deverão ser classificados pela Comissão ao final da respectiva reunião, por deliberação da maioria dos membros. Caso contrário, serão considerados ultra-secretos, salvo posterior reclassificação. 15. A correspondência oficial da Comissão é a atribuição exclusiva da Presidência, nos termos do artigo 120, parágrafo 19º do Regimento Interno. Os parlamentares que desejarem estabelecer comunicação oficial, protocolar com órgãos externos à CPI, deverão submeter requerimento à aprovação da Comissão. 16. Considerando a pandemia de Covid-19 e as deliberações em vigor que dispõe sobre o controle de acesso e circulação de pessoas nas dependências da Assembleia, o acesso de pessoas no transcurso da reunião da CPI, por motivos de segurança dos trabalhos, fica limitado ao assessor do presidente, ao assessor do relator e a um assessor por bloco parlamentar em lista previamente enviada à assessoria da Comissão. 17. No início de cada reunião, o presidente definirá o tempo de fala dos convidados, dos convocados e dos parlamentares que compõem o quórum de forma equânime. Ressalvado o parlamentar relator que disporá de tempo diferenciado. Este é o texto do nosso acordo de procedimentos, o qual eu coloco em apreciação pelos nobres colegas deputados e deputadas que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito. Em votação, o acordo de procedimentos. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar sim, não ou em branco. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Boa tarde, presidente. Voto sim. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Doutor Elio, o microfone. Pois não. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Elita Arquínio. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Sávio. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis também, vota sim. Obrigado, deputado Zé Reis. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Este presidente também vota pela aprovação do acordo de procedimentos. Então, declaro aprovado por unanimidade o acordo de procedimentos. Sobre a mesa, requerimentos de comissão. Requerimento número 9.484 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG. A deputada e os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição dos seguintes documentos no prazo de cinco dias úteis. A. Cópia integral de toda a documentação relacionada ao contrato 468-000-4428, concorrência 530-R-01228, firmado com a empresa ABB e respectivos aditivos. B. Cópia integral do processo administrativo punitivo 003-2014 e de todo o processo que levou à revisão da punição aplicada à empresa. C. Cópia integral da Inexigibilidade 510-X-1485, contrato 431-0000004, firmado com a empresa ABB, de autoria dos deputados. Professor Cleiton, Elita Arquínio e Beatriz Serqueira. Indago aos colegas se podemos ler todos os requerimentos e votar em bloco ou se desejam a votação única e individual dos requerimentos. Presidente, com uma questão de ordem de procedimento, se todos concordarem, poderia fazer a leitura de todos e se houver algum, em que algum membro não tenha segurança de votar tudo em conjunto, ele pede destaque e aí é votado separadamente. Se todos estiverem de acordo, acho que é um bom procedimento. De acordo? De acordo. Estou de acordo. Estando todos de acordo, passarei a leitura, então, do requerimento de comissão número 9.483 de 2021. Eu fecho o seléio. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, a deputada e os deputados que estes subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, notadamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição no prazo de cinco dias úteis de cópia integral dos processos licitatórios e ou inexigibilidade de licitação adiante numerados, devendo tais cópias estar acompanhadas dos documentos essenciais à formalização prévia destes processos, tais como solicitação de contratação e justificativas motivações que embasaram estas solicitações. Autorização e aprovação do Conselho da Empresa. Ordem de serviço, empenhos, notas fiscais, comprovantes de prestação dos serviços, relação dos serviços entregues à empresa, comprovantes de publicação e comprovantes de pagamentos para as empresas abaixo relacionadas. A. Inexigibilidade 530-E-14994, contrato 468-000-6138, firmado com a empresa IBM do Brasil, acrescido dos estudos técnicos preliminares, atas, projeto básico e demais decisões que precederam a formalização contratual. A. Contrato 468-000-4808, firmado com a empresa A e C, Centro de Contas S.A., e seus aditivos a partir de 2019. C. Pregão Eletrônico 530-H13806, cujo objeto era a contratação de empresas para serviços de call center. D. Contrato 468-000-5967, firmado com a empresa Aldac, Serviços Especializados de Cobrança e Atendimento S.A., acrescido da ordem de serviço e eventual termo de rescisão. Autores, deputado professor Cleiton, deputado doutor Elita Arquínio, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão nº 9.482, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, a deputada e os deputados que estes subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao excelentíssimo promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público em Belo Horizonte, solicitação de compartilhamento de informações e cópias dos inquéritos civis números MPMG 0024.20.006632-2, MPMG 0024.18.016572-2, e MPMG 0024.21.001920-4, devendo ainda informar a esta comissão sobre a necessidade de eventual sigilo sobre as informações neles constantes. Também de autoria do deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira e deputado doutor Elita Arquínio. Requerimento de comissão nº 9.481, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, a deputada e os deputados que estes subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 103 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição de cópias integrais, no prazo de cinco dias úteis, dos processos licitatórios e ou inexigibilidades de licitação adiante enumerados, as quais deverão vir acompanhadas de cópias dos documentos essenciais, a formalização prévia destes processos, tais como solicitação de contratação e justificativas motivações que embasaram estas solicitações, autorização e aprovação do Conselho da Empresa, ordem de serviços e empenhos, notas fiscais, comprovantes de prestação dos serviços, relação dos serviços entregues à empresa, comprovantes de publicação e comprovantes de pagamento para as empresas abaixo relacionadas. A. Inexigibilidade nº 500-E 15374, contrato nº 432-000075, firmado com o escritório Terra Tavares Ferrari, Elias Rosa, advogados, em 14 de 6 de 2021, e que ratifica o início da prestação dos serviços em 18 de janeiro de 2021. b. Inexigibilidade nº 510-E 14255, contrato nº 432-0000005, firmado com a empresa França e Nunes Pereira Advogados, aparentemente firmado em 15 de 7 de 2020. Inexigibilidade nº 432-00000019, firmado com a empresa Tomás Bastos, Weisberg, Kurzweil, Sociedade de Advogados, firmado em 26 de 8 de 2020. Inexigibilidade nº 500-E 14503, contrato nº 432-00000023, firmado com Elival da Silva Ramos, datado de 17 de 9 de 2020. Letra E. Inexigibilidade nº 500-E 14520, contrato nº 432-00000028, firmado com Gentil Monteiro, Vicentini, Berings e Gil, Sociedade de Advogados, datado de 24 de 9 de 2020. F. Inexigibilidade nº 500-E 14374, contrato nº 432-00000015, E. 432-00000016, firmado com a empresa Lefos Advogados. G. Inexigibilidade nº 500-E 13887, contrato nº 4570018218-500, celebrado com a empresa Ezec Consultoria de Recursos Humanos, Limitada, aparentemente firmado em 21 de janeiro de 2020. H. Inexigibilidade nº 510-E 13995, contrato nº 4570018281-510, celebrado com a empresa Hendrick Strugels, Recrutamento e Consultivo, Limitada, aparentemente firmado em 8 de 4 de 2020. I. Inexigibilidade nº 500-E 14119, contrato nº 4570018322-500, 4570018323-510, e 4570018324-530, celebrados com a empresa Tutor Desenvolvimento Empresarial e Liderança Eireli, firmados em 10 de junho de 2020. J. Inexigibilidade nº 510-E 14318, contrato nº 432-000014-510, celebrado com a empresa Ezec Consultoria de Recursos Humanos, limitada aparentemente em 12 de agosto de 2020. K. Inexigibilidade 500-E 14352, contrato nº 432-000011, e 432-000012, celebrado com a empresa Russell Reynolds Associates, limitada, firmado em 7 de agosto de 2020. I. Inexigibilidade 510-E 14449, contrato nº 432-000020A, celebrado com a empresa WeWork Serviços de Escritório Limitada, firmado em 21 de setembro de 2020. M. Inexigibilidade nº 500-E 14506, contrato nº 432-000024-510, e 432-000025-530, celebrado com a empresa Bem Brasil Limitada, assinada em 17 de dezembro de 2020. E, por fim, N. Inexigibilidade 500-E 14568, contrato nº 432-000029, firmado com o Vladimir Gonzele, e psicologia SC Limitada, datado de 29 de nove de 2020. Este é o requerimento de nº 9481, de autoria do deputado professor Clayton, deputado doutor Elita Arquino, e deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão nº 9.480, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da CPI, da CEMIG, a deputada e os deputados que este subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição dos seguintes documentos no prazo de cinco dias úteis. A. Cópia integral dos processos 500-TP13490 e 500-R-69444 e dos contratos 468-000-5131, 468-000-5132, 468-000-5133, 468-000-5134 e seus respectivos termos aditivos. b. Cópia integral do processo licitatório 530-H-10176, cópia do contrato 468-000-5701 e de eventuais termos aditivos. c. Cópia integral do processo de dispensa 530-A-15-199 e contrato 468-000-61-60, d. Cópia integral do processo 530-H-15-255, requerimento de número 9.480, de autoria do professor Clayton, deputada Beatriz Serqueira, deputado doutor Elita Arquínio. Requerimento de comissão número 9.490, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Clayton. A deputada e o deputado que estes subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que informe a respeito de todos os escritórios e ou representantes da CEMIG e ou de suas subsidiárias constituídos fora de Minas Gerais desde janeiro de 2019, relacionando todos aqueles que exerçam as suas funções no Estado de São Paulo. Requerimento de comissão número 9.488, de 2021, também de autoria da deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Clayton. A deputada e o deputado que estes subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que seja exibido o organograma completo e atualizado da CEMIG e de suas subsidiárias integrais com a descrição de seus órgãos, a data de sua criação, o nome do responsável ou titular e o número de funcionários correspondentes a cada um deles. Requerimento de comissão número 9.489, a deputada e o deputado que estes subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que descreva e informe quais são as políticas de participação dos lucros ou resultados aplicáveis aos seus funcionários efetivos, a diretores, diretoras e conselheiros e conselheiras, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Clayton. Requerimento de comissão número 9.487, de 2021, também de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Clayton. A deputada e o deputado que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que informe quantas foram e quais foram as alterações estatutárias realizadas pela CEMIG e ou de suas subsidiárias desde janeiro de 2019. Requerimento de comissão número 9.491, de 2021, Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, a deputada e o deputado que estes subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que forneça as cópias das atas de reuniões e deliberações de acionistas realizadas desde janeiro de 2019, bem como onde foi decidida e autorizada as alienações de ativos e ações da CEMIG a partir de janeiro de 2019, relacionadas à sua participação societária na Renova, Light e Taesa. Autoria, deputada Beatriz Sequeira, deputado professor Clayton. Requerimento de comissão nº 9.494, de 2021, de autoria da deputada Beatriz Sequeira e deputado professor Clayton. A deputada e o deputado que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que envie a relação de todos os funcionários contratados sem concurso público desde janeiro de 2019 pela empresa e suas subsidiárias, incluindo-se os membros da diretoria e conselhos, descrevendo as seguintes informações. Cargo, nome completo, município de domicílio e residência, qual o órgão em que um funcionário está ou esteve lotado, qual é ou era a sua remuneração e o que compõe os seus vencimentos, qual a data de sua admissão e de seu eventual desligamento. De autoria da deputada Beatriz Sequeira e deputado professor Clayton. Requerimento de comissão nº 9.493, de 2021, também de autoria da deputada Beatriz Sequeira e deputado professor Clayton. A deputada e o deputado que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que informe quais os valores recebidos a título de participação nos lucros ou resultados por todos os membros da diretoria, seus assessores e dos conselheiros da companhia desde janeiro de 2019. Requerimento de comissão nº 9.492, a deputada e o deputado que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhada a requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que forneçam inteiro teor dos documentos e estudos que justificaram e ou basearam a tomada de decisão que envolveram as alienações de ativos e ações da CEMIG, a partir de janeiro de 2019, relacionadas à sua participação societária na Renova, Light e Taísa. De autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Clayton. São estes os requerimentos que passo a colocá-los em apreciação, em bloco, estando todos de acordo, em votação os requerimentos. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar sim, não ou em branco. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Também voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Também voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim para todos os requerimentos, presidente. Este presidente também vota pela aprovação de todos os requerimentos aqui lidos e considero aprovados por unanimidade os requerimentos. Indago aos membros desta comissão se há alguma matéria a ser apresentada ou se há alguma explanação a ser feita neste momento. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.